Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ryzen, hoje eu estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês e hoje o vídeo é sobre um APK que o X-Droid fez em que todas as skins estão liberadas, olha, nenhuma skin para apagar, eu posso botar qualquer skin, tá vendo? Qualquer skin, tem nenhuma para apagar, olha, nenhuma skin mesmo para apagar, isso aqui eu posso botar qualquer uma, olha só, no caso eu estava usando essa aqui, olha, essa aqui é muito engraçada isso, estão todas as skins liberadas, tudo liberado, só que fica dando bug no meu celular, liberado, tudo liberado, e olha aqui também, também estão os pacotes de textura, tudo liberado, pacote de textura, Cidade está liberado, e o plástico está liberado, vamos testar o Cidade, vamos no Cidade, Cidade alerta, estou brincando, olha só, Tem uma Cidade aqui que eu acho que eu vou deixar aí nos comentários para vocês, só que vem com uma dente, ó, aí ó, hihi, maneiro, né? Beleza, olha só, o pacote da Cidade, funcionou direitinho, olha só como fica a armadura, deixa eu subir lá para mostrar lá fora para vocês, Ih, tá de noite, então vocês deram uma sorte, opa, aí ó, Mas então, vocês já viram esse, agora vamos ver o outro, o mundo plástico, opa, aqui ó, Olha, Olha só, textura de plástico para vocês olhem, que da hora, ó, Olha só, o chão, a armadura como fica, Fica muito bom, Então, esse APK aí foi criado pelo X-Droid, Eu vou deixar o link do APK aí na descrição, Ah, tem uma coisa que eu preciso falar, Não tem jeito de entrar no Xbox Live, Porque o APK foi criado por ele, olha, Faz isso, faz isso, Olha, Fica carregando, Tá vendo? Hum, Aí ó, Não vai, viu? Mas então galera, é isso aí, Eu espero que vocês tenham gostado, É, Eu vou deixar o link aí para baixar o APK na descrição, É isso aí, falou! Tchau, Tchau,